Música Olá irmãos e irmãs, nós vamos ver o Salmo 28 do domingo do Batismo do Senhor. A melodia do Padre José Weber em Fá Maior. Música Rebutai-lhe a glória e o poder. Trai a glória devida ao Seu nome. Adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. A versão que nós vamos ensaiar agora é do setor Dia do Senhor em Lá Maior. Música Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor. Tributai-lhe a glória e o poder. Trai a glória devida ao Seu nome. Adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. O Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. E o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Obrigado.